As imagens do circuito interno do terminal rodoviário mostram a idosa andando desorientada, próximo aos guichês de vendas de passagem. Ela começou a passar mal em um corredor e após ser amparada por um dos seguranças, sentou em uma cadeira. Algumas pessoas perceberam que ela não estava bem e resolveram chamar a polícia, mas já era tarde demais. A primeira atitude foi ligar para o 90 comunicando o ocorrido, para que fosse providenciada uma ambulância para prestar socorro a uma cidadã. Só que aconteceu a fatalidade, a mesma veio entrar no estado de óbito mesmo. O senhor viu ela morrer? Eu vi ela morrer. Eu vi os últimos suspiros dela. A idosa não tinha nenhum documento que pudesse identificá-la, mas algumas pessoas que trabalham no terminal rodoviário disseram que ela costumava andar por aqui pedindo dinheiro. O IML removeu o corpo no final da manhã e se em 30 dias ninguém da família for encontrado, a idosa será enterrada como indigente.